Seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto com você, sempre às quintas-feiras e trazendo para você sempre informações e temas importantes. No programa de hoje nós vamos falar sobre produção energética. Cerca de 40% da geração de energia do Brasil se dá por fontes renováveis. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o destaque é para as energias alternativas, como é o caso da energia eólica, solar e de biomassa, elas que cresceram 30% nos últimos 10 anos e juntas respondem por mais de 15% da matriz energética do Brasil. Contudo, as hidrelétricas ainda são as principais fontes de energia no país. Por isso, nós vamos entender os diferentes tipos de energia, os impactos ambientais e sociais, bem como os novos projetos de geração de energia na Amazônia. Por isso, eu recebo aqui no estúdio o professor da Universidade Federal do Pará, o professor Edson Ortiz de Matos. Ele que é professor doutor em engenharia elétrica. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua presença para falar sobre esse tema tão importante que é a questão da produção energética no Brasil. Obrigado, Helena, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade de nós falarmos para toda a população sobre um assunto muito importante. E como eu sou professor da Universidade Federal do Pará, tenho por obrigação participar e esclarecer a população sobre um tema tão relevante como é o sistema energético brasileiro. A gente, quando fala de produção energética, a gente se, logicamente, faz uma referência à nossa matriz. Hoje, por exemplo, o Brasil, aliás, de muitos anos, isso aí já vai desde os anos 70 e tudo mais, o Brasil tem uma variedade, tem uma pluralidade dessa questão da produção energética. Além da hídrica, outras que estão também em desenvolvimento, que estão trabalhando. É necessário essa quantidade de questão da produção energética para o professor, ou deve-se escolher uma, duas, no máximo, para se ter essa construção da matriz energética no país? Não, não. Eu acho que nós, quanto mais fontes alternativas para o que é o convencional hoje nós tivermos, é muito mais interessante. Porque nem todas as regiões do país têm oportunidade de usar uma determinada forma de energia. Então, em termos de matriz energética nacional, temos que analisar todas as formas de energia, independente se elas são energia que a gente considera energia limpa ou não. Porque, dependendo do seu uso, ela pode ser adequada para a necessidade. Então, é fundamental que se analise todas as formas. Não dá para fechar num único segmento. Por exemplo, em época de passada, a gente investiu muito, tudo era pró-álcool, só energia da cana-de-açúcar transformar em álcool. E a gente verificou que esse processo de uma monocultura cria dificuldades, não só comercial, como energética. Então, tanto é que alguns projetos faliram em termos da cana-de-açúcar, do etanol. Então, é preciso que se tenha todas essas outras formas, se analise, estude, até mesmo que algumas vezes se faz crítica com energia nuclear, também nós precisamos ter esse know-how, porque nós precisamos competir no mercado. E quando eu digo competir no mercado, não é simplesmente para ser uma grande potência nesse setor. É mais para que a população brasileira tenha a oportunidade de usufruir dos benefícios dessas outras formas de energia. O que o senhor destacaria, além da energia hídrica, na questão das hidrelétricas, e dos combustíveis fósseis? O que a gente tem hoje no Brasil que dá para dizer, olha, essa aqui está nesse grande pacote dessa produção energética? Olha, hoje nós estamos entrando numa área que é muito interessante. Nós temos, por exemplo, a energia eólica, que a gente chama que é a energia dos ventos. Então, região que tem uma quantidade grande e uma velocidade dos ventos, é super importante para essa produção. Ela cria um certo impacto, porque você precisa de aerogeradores e eles acabam criando uma poluição visual para o ambiente e também precisa de uma certa área para ser instalado esses equipamentos. Principalmente na costa todinha do Nordeste e da área do Nordeste brasileiro, é fundamental esse tipo de produção. Tem outras áreas, mas eu estou apontando uma área mais específica. Aqui no próprio Pará também, na costa do Pará, pode ser usado, sem nenhuma dificuldade. Temos a energia solar, que essa é fundamental. O Brasil é um país tropical, então você tem muitos locais que você pode usufruir. Essas duas fontes de energia alternativa e limpa, elas estão tendo um grande desenvolvimento. O custo, a produção dela já passa de 10%. Nós temos outras formas de energia que podem ser usadas também. Nós temos biogás, biomassas também, que são aquele rejeito de material, por exemplo, da cana de açúcar. Quando você produz o açúcar, o álcool, fica aquele bagaço e aquele bagaço pode ser incinerado, produzindo energia. Quer dizer, aquele material era um material descartável, necessário, mas você pode produzir energia. Então, basicamente, nós temos, hoje, o grande investimento está sendo dado, é na parte de eólica e solar. Lógico, outras formas que também estão ainda sendo analisadas, como eu falei, os combustíveis. Maré motriz, pega o movimento das marés e transformá-lo em energia. Tem uma análise também que é feita de energia geotérmica. A gente perfura a camada da crosta terrestre, injeta água e essa água vem com uma temperatura elevada, que transforma a energia. Então, são várias formas de energia. Agora, a matriz energética brasileira, basicamente, e quando eu falo em matriz energética brasileira, na parte de eletricidade, 60%, 65% é hídrica, 15% ainda é de combustíveis fósseis, que tem um alto nível de poluição. Por isso que a gente tem que investir para que você tenha filtros para minimizar esse impacto, que ela é necessária e ela deve ser utilizada naquele período que a gente tem dificuldade dos recursos hídricos. Você tem a energia solar e eólica, das maré motrizes. Então, várias formas de energia estão sendo analisadas, estudadas, e eu acho que é o fundamental. Você ter esse leque, até mesmo, reforçando mais uma vez, que a gente só faz críticas com a energia nuclear. Também ela é importante, mas tem que ser utilizada com racionalidade e com toda uma segurança técnica, porque o risco de uma contaminação é muito grande. Então, é uma forma de energia que a gente precisa ter o conhecimento, precisa ter o know-how, mas, por enquanto, vamos utilizar as formas de energias mais limpas e adequadas. No caso do consumidor que está nos assistindo aqui no programa, ele já está com o interesse, por exemplo, de contratar o sistema de captação de energia solar, com as placas e tudo o que. Na sua análise, professor, ela compensa o investimento? Se compensa em quanto tempo aquele investimento que foi feito de equipamento e tudo mais, ele realmente começa a ser benéfico para o consumidor que está acostumado com a compra de energia como um pão está no Brasil? Olha, depende muito do cliente em si, porque o cliente residencial, o investimento é pequeno e esse retorno, ele começa a ocorrer em, no máximo, dois anos já se pagou isso, no máximo, dois anos se pagou. E, às vezes, até em menos tempo. Já um consumidor industrial, porque como ele tem uma área maior, ele vai ter um investimento maior de colocar essas placas fotovoltaicas para captar energia solar e transformar em energia elétrica, em média, o retorno é em cinco anos. Mas a vida útil dessas placas é 25 anos. Então, você faz um investimento grande e o período de retorno está em aproximadamente cinco anos e você vai ter mais de 20 anos para usufruir sem tanto investimento, porque você tem que dar ainda manutenção. Mas, para o residencial, o retorno é muito rápido, muito rápido e vale a pena se investir. Nesse caso, essa energia que é captada, então, ela é armazenada e, por exemplo, utilizada à noite para essas situações. Como é que funciona esse processo? Não, a energia solar, ela é mais eficiente quando você recebe e a utiliza diretamente. Porque, para você usar essa energia solar, você usar à noite, você precisaria armazenar essa energia através de baterias. O investimento para a compra de baterias é caro e tem a questão de poluição. Então, é descartável isso. Então, normalmente, o consumidor residencial pode fazer... A Celpa, ela já faz um processo de compensação de energia. Então, a Celpa, ela não compra energia. E não é porque ela fez assim. Porque a ANEL diz como é para fazer, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, ela faz um processo de compensação. Você está gerando, você tem na sua cobertura do seu imóvel as placas fotovoltaicas. Que estão captando energia. Naquele momento que ela está captando energia, ela está transformando energia solar em energia elétrica. E você está utilizando. O excedente dessa produção vai para a rede da concessionária. E a concessionária usa para outros clientes sem nenhuma dificuldade. Vai distribuindo isso. Vai distribuindo isso. Porque o processo não é separado, é um processo interligado. Então, hoje já tem contrato junto à concessionária que ela faz a parte de compensação. Fornece e no final, dependendo da sua conta de energia, tem um equacionamento matemático. E parte da sua conta é compensada por essa energia que você usou e que você investiu. Quer dizer, colocou também no sistema de distribuição da concessionária local. Num consumo médio, por exemplo, que a gente tem de 400, 500 quilowatts. Então, há uma redução significativa desses valores? Existe. Existe uma redução significativa. Agora, veja. Um cliente que, se ele for autônomo, se desligar da concessionária, ele produzir a energia dele e torre o vidro, não tem nenhuma dificuldade. O consumo dele, a produção dele está resolvida. Como nós somos interligados no sistema, jamais a conta de nenhum cliente vai ser zerada. E nem tão pouco ele vai receber da concessionária pelo excedente que ele mandou para a concessionária. Porque todas as concessionárias, elas têm um custo operacional envolvido. Então, você está produzindo energia elétrica, você vai consumir a sua parte, parte, você vai injetar no sistema. Essa parte que é injetada no sistema é compensada no seu custo de energia. Por exemplo, à noite, você vai consumir da concessionária. Então, tem um equilíbrio dessas contas. Agora, a concessionária, ela tem um custo operacional. Ela implantou novas linhas de distribuições, novos alimentadores. Ela mantém a confiabilidade do sistema. E isso tem que ser pago. Então, dentro desse consumo, dessa produção, tem um custo que a gente chama de custo operacional. Ou seja, eu, cliente, estou usando a rede da concessionária para mandar essa energia para ser usada por outro consumidor. E isso a gente acaba pagando. Então, como não existe uma compra da concessionária para o cliente, existe um processo de compensação. Compensação. A sua conta de energia tinha um certo valor. Como você injetou um certo valor para o sistema, parte desse seu consumo vai ser compensada por aquilo que você injetou. Com isso, diminuiu a sua conta de energia. Então, por exemplo, para um condomínio, seja ele horizontal ou vertical, uma contratação, por exemplo, dessa situação, seria interessante num conjunto, por exemplo, de casas ou de apartamentos? Sempre vai ser interessante, independente do tipo de consumidor. Se é um consumidor isolado, condominal ou industrial. E isso é importante porque também a gente está diminuindo o custo operacional do sistema. Porque se todo mundo, por exemplo, aqui em Belém, resolver usar energia elétrica sem usar uma forma racional, a nossa usina hidrelétrica de Tucuruí tem que cada vez mais jogar a água do seu reservatório via turbina. E esse reservatório vai baixar o seu nível muito mais rapidamente. E para manter uma eficiência no sistema e uma confiabilidade, tem que entrar as usinas térmicas. Usar usina térmica é queimar combustível fóssil, é queimar diesel, é queimar gasolina. E o custo desse produto é caro. A conta de energia vai aumentar porque você entra naquela tarifação, na bandeira vermelha, quando a reserva hídrica começa a diminuir. Certo. E, professor, pensando então por esse lado também do custo operacional, das despesas que a concessionária tem, sempre vem uma pergunta, é do senso comum até nosso, mas a gente sempre questiona por que nós pagamos tão caro com a produção que nós temos, né? Aqui, por exemplo, de Tucuruí. Por que ainda nós pagamos um valor de quilowatt-hora tão caro ainda aqui no Pará? Toda vez que se sai uma nova tarifação, é feita uma análise junto com a ANEL, que analisa todo o custo operacional e o custo de produção de energia e é fixada uma tarifa. Nós dissemos que essa tarifa é cara porque nós temos geração de energia aqui. Nós temos Tucuruí e pagamos caro para essa energia. É verdade. O nosso custo de energia, eu como consumidor, acredito que é um valor alto para a gente. O custo dessa energia é alto. Entretanto, a gente tem que analisar tecnicamente. Em determinadas épocas do ano, a gente recebe também energia para manter a nossa região funcionando plenamente do sul e sudeste. Então, também, não é uma solidariedade nesse sentido do próprio sistema. É. O sistema elétrico brasileiro, a gente diz que é um sistema todo interligado, praticamente interligado. Ou seja, uma região atende a outra dependendo da sua necessidade. Agora, como a gente tem uma grande fonte de energia, a gente se sente prejudicado, porque tem uma grande fonte de energia e o custo dessa energia a gente considera alto para a gente. Agora, lógico, dentro dessa fatura de energia, dessa conta de energia, também estão embutidas as perdas no sistema. Que nós temos as perdas puramente técnicas, quer dizer, a concessionária, quando ela vende a energia para você, tem perda no sistema, que são perdas técnicas. A energia, quando passa por esses condutores, se dissipa em calor, é perda. E alguém paga, quem paga é o consumidor. E tem uma outra perda que não é uma perda técnica, é uma perda que a gente chama de, vamos chamar de fraude, tá? Ou de furto de energia. E como a concessionária está disponibilizando essa energia, nós, clientes, consumidores, temos que pagar por esse custo. Então, as fraudes, a fraude de energia, o gato, tudo isso nós pagamos no sistema. Por isso que é fundamental que a gente tenha responsabilidade no uso da energia e também a concessionária tem que, cada vez mais, intervir para diminuir essas perdas não operacionais. Que são, vou fazer de uma linguagem bem simples para o consumidor entender, o famoso furto de energia. Nesse caso, professor, então, o que poderia diminuir esse valor do quilote ou hora, considerando toda essa situação, que seria um maior rigor, por exemplo, na questão da fiscalização, né? Uma responsabilidade maior do consumidor nessa questão do uso de energia, né? E um investimento permanente na qualidade de material e de todo um sistema aí que está envolvido. Esses seriam, então, caminhos interessantes e importantes. Perfeito, Leandro. Exatamente isso. O consumidor também, ele tem que ter a responsabilidade, tá? Que ele também tem que fazer a sua parte no sistema. Então, usar energia, principalmente energia elétrica, de forma adequada e razoável. Nós temos na universidade um programa que a gente chama um Centro de Eficiência Energética da Amazônia, C-Amazon, onde a gente dá essas orientações para os consumidores, que ele deve ter os seus equipamentos na sua casa, aqueles equipamentos que têm um selo do Procel, que são equipamentos mais eficientes, quer dizer, produzem o mesmo trabalho. Aquele que classifica de A a E, consumo de energia. E consumo de energia são equipamentos, por exemplo, as geladeiras, que é um grande consumidor do cliente residencial. Por que ele é um grande consumidor? Porque ele fica ligado 24 horas por dia durante todo o mês. Por mais que ele tenha uma potência pequena, mas o tempo que ele fica ligado é grande, então tem um consumo maior. Então, você tem que ter uma geladeira muito mais eficiente, que ela possa pegar energia elétrica e transformar para conservar os alimentos com custo menor de energia. Então, todos os equipamentos, não deixar luminárias ligadas, necessitadas. Trocar a questão das incandescentes. Trocar as luminárias incandescentes. Uma coisa que eu critico muito aqui na nossa região são com a parte de transformação de energia elétrica em calor. Por exemplo, os chuveiros elétricos aqui. Eu não aceito, como engenheiro eletricista, a potência dos nossos chuveiros elétricos. Eu não aceito. Você tem aqui uma potência dos chuveiros, a menor que você encontra aí no mercado, em média, 6.900 watts. Então, 6.9 kW a potência daquele equipamento. Altíssima. E a temperatura aqui em Belém, gente, quando você diz que aqui em Belém está fazendo frio, a temperatura deve estar a 22 graus. Então, você não precisava de uma potência tão alta desses chuveiros. Então, deveria ser produzido aqui, ter oportunidade dos nossos consumidores terem chuveiros elétricos de uma potência menor. Isso pode ser sugerido para a BNT, por exemplo, professor? Você pode sugerir, não só para a BNT, como sugerir também, fazendo campanha junto à Agência Nacional, que as empresas comecem a produzir equipamentos de chuveiros elétricos com potências mais reduzidas. Porque com isso, diminui. Por exemplo, se você tomar um banho de uma hora com um chuveiro de uma potência de 6.900, são 6.900 kWh que você tem. Se a potência dele for de 1.200, você vai ter 1.200 kWh. Então, nesse caso, professor, a gente conclui que o hábito do consumidor, ele é fundamental também para ajudar nessa questão tanto da redução do consumo, mas também um efeito cascata na própria questão do sistema como um todo. Então, a questão, por exemplo, a quantidade de alimentos que se guardam, por exemplo, manter uma geladeira ligada com poucos alimentos também não compensa. É a questão do uso do ferro elétrico, por exemplo, várias vezes durante o dia, em vez de reunir, por exemplo, uma quantidade de roupas para utilizar de uma vez só. Outro vilão, o ar-condicionado, aquele de janela, e agora os modelos de refrigeração mais novos, né? Os modelos de split, que aí ajuda também na redução desse consumo. Outro vilão, professor, que só aponta nesse consumo doméstico. Nós já temos, né? Micro-ondas é um vilão? Não, porque o tempo de utilização é muito pequeno. Muito pequeno. Normalmente, a pessoa utiliza o micro-onda para aquecer alimento. Aí você coloca 30 segundos, 40 segundos. Então... A energia de espera, a stand-by que a gente tem nos televisores, isso consome muito também? Não, não. Não, não. Não, não. Esse consumo é mínimo, tá? Lógico que é consumo, tá? Mas se você for fazer a mensuração na fatura do mês, é um valor insignificante que não vale a pena você estar se privando de algum conforto, tá? Porque você está economizando alguns centavos na conta de energia elétrica. Isso não interessa. Os grandes vilões são ar-condicionado, chuveiro elétrico, a geladeira, como eu já falei, pelo tempo de utilização, não que a geladeira não seja eficiente, mas pelo tempo que ela é usada... Que é direto? Continuamente. Certo. Máquina de lavar roupa. Máquina de lavar também é um vilão. É um vilão. O que você deve são máquinas que consomem energia e você deve ter todo um olhar diferenciado. Sempre você tem que ter planejamento. O planejamento doméstico é um planejamento de uma empresa. Você tem que se planejar quando vai lavar roupa, quando vai secar. Aqui em Belém, não há necessidade, nós temos secadoras de roupa. Nós temos uma temperatura ambiente, uma ventilação, que dá mesmo sonar. Colocando estendida essa roupa, ela pode secar tranquilamente. Você diminui esse consumo de energia. Porque tudo é lei da oferta e da procura. Se tem pouca energia e tem muita gente querendo energia, você vai pagar mais caro. Se tem muita energia e pouca gente para consumir, o preço da energia vai baixar. É uma forma também do consumidor se fazer presente num processo de discussão, de tarifação energética. Professor, eu queria agradecer muito essa sua participação aqui conosco. Teria aí para a gente conversar o dia inteiro, mas para dar esse aperitivo para quem nos acompanha e que pode pedir pelo WhatsApp, pelo 88023444, 988023444. Você pode solicitar temas aqui para o programa, você pode sugerir temas, você pode fazer perguntas. E esse tema que é muito importante que o professor veio trazer para a gente, você também que nos acompanha pode colocar as suas dúvidas, pode solicitar esclarecimentos, que é um tema que atinge a todos nós e que exige de nós, como a gente colocou, essa responsabilidade no bom uso da energia que nós consumimos. Professor, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pelos esclarecimentos. E nós estamos sempre aqui com esse diálogo aberto, quando o senhor quiser retornar conosco, para tratar de um tema que nos atinge diretamente no consumo racional e no bolso. É isso. Leandro, muito obrigado pela oportunidade. E nós temos um centro de eficiência energética na Universidade Federal do Pará, que também está aberto para vocês da TV, se quiserem conhecer, participar. E sempre que for solicitado, estaremos presentes, porque a nossa obrigação, como professor, dá também essa parte didática e pedagógica para as pessoas e orientar o consumidor. A gente só vai fazer valer os nossos direitos se nós conhecermos os nossos direitos e as nossas responsabilidades. E onde fica o centro, professor, querendo visitar? Fica dentro da Universidade Federal do Pará, ali no Guamá, no campus universitário, bem próximo o portão da entrada para o hospital universitário. Tem algum endereço eletrônico que a gente também pode acessar? Ou um contato de telefone? Tem. Só entrou na internet, se Amazon, parece todos os contatos lá. Se Amazon, com C. Se Amazon, tá? Se Amazon, com C. Se Amazon. É o Centro de Eficiência Energética da Amazônia. Se Amazon. Ok, professor, muito obrigado mais uma vez. Sucesso no trabalho, parabéns aí pelo desenvolvimento, pelos esclarecimentos. E você, que nos acompanha aqui pelo programa de Alago Aberto, agora vamos para um pequeno break. E a gente volta logo em seguida, trazendo o segundo bloco do programa. E você, participa conosco. Lembre-se, 988023444. Você pode fazer a sua sugestão, encaminhar as suas dúvidas e esclarecimentos e participar conosco desse programa, ter um diálogo aberto com você. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e, dessa vez, para tratar sobre outro assunto importante, as doenças infecciosas e parasitárias. Neste ano, doenças como sarampo e meningite têm ganho repercussão no Brasil, devido à quantidade de casos e, logicamente, à gravidade. O estado do Amazonas, Roraima e Pará enfrentaram surtos de sarampo e mais oito estados confirmaram casos da doença este ano. A meningite tem assustado o país. No Pará, até o dia 12 de março, foram confirmados 52 casos da doença. Sete, inclusive, levaram à morte. Por isso, para falarmos sobre essas doenças, nós recebemos aqui no estúdio a médica infectologista, a doutora Irna Carneiro, que vai tratar sobre esse tema tão importante. Lembrando, você que participa do programa Diálogo Aberto, você sempre tem um canal de mensagens que você pode encaminhar para nós, sugerindo temas, fazendo perguntas. Você participa, por meio de mensagem, pelo WhatsApp 98802-3444, fazendo sua pergunta, fazendo sua sugestão. E nós, com toda a alegria e, logicamente, você participar conosco, respondemos e, assim, você participa conosco. Doutora Irna, muito obrigado pela sua presença. É um tema tão importante como esse que faz parte do nosso cotidiano. Nós vivemos aí um estado com grandes dimensões, uma região que tem as suas características que, às vezes, podem até favorecer o desenvolvimento dessas doenças, né? Tanto católicos infecciosos quanto parasitárias, né? Nessa nossa abordagem, como é que a senhora percebe o homem amazônda, né? Como é que a gente pode se proteger dessas questões? Sim, também é um prazer estarmos aqui para esclarecer sobre esse universo que se chama as doenças infecciosas e parasitárias. Nós nos encontramos numa região onde o conjunto das características climáticas, da dimensão do estado, muitas vezes, uma dificuldade no acesso a um diagnóstico precoce, o início de um tratamento mais precoce, nós temos hoje, principalmente nessa época do ano, onde o índice pluviométrico favorece alagamentos, enchentes, esse contato mais próximo do homem com águas contaminadas, nós temos, sim, a preocupação de tentar disseminar e cada vez mais tornar a população mais ciente, mais contextualizada em relação às doenças infecciosas e parasitárias. Nós sabemos que na região do Equador, onde nós nos encontramos, que a gente chama região equatorial, região tropical, a presença do homem muito próximo às matas ou mesmo o adentramento desse homem tentando buscar novos territórios para assentamento, as ondas migratórias que acontecem muito na nossa região, tanto do Nordeste para o Norte, do Norte para o Nordeste, do Sudeste para o Norte. Hoje em dia, um fator que seria também a migração de países, de populações vizinhas, por exemplo, a que aconteceu com os nossos vizinhos venezuelanos, onde tivemos a entrada ali por Roraima, isso muitas vezes favorece a disseminação ou introdução de doenças também infecciosas. Então, além daquelas que já existem na região, nós podemos também ter a introdução de novas doenças ou doenças que já estariam mais controladas e que populações ainda suscetíveis adoeceram e isso acabou fazendo com que haja a disseminação para outras pessoas. Então, como você citou, o sarampo. Esse é um fenômeno que foi acontecendo no Brasil. O Brasil era um país já com certificado de erradicação do sarampo, já não tínhamos casos sustentados de sarampo. Nós sabemos que o país é um dos principais países com estrutura vacinal adequada, é um dos programas de imunização mais bem estruturado, porém, provavelmente, ao longo do tempo, nós tivemos falhas nessas campanhas de vacinação ou uma menor adesão à vacinação e isso fez com que a população ficasse mais suscetível em determinadas faixas etárias, principalmente as crianças e aí nós tivemos novamente a introdução do sarampo nos estados do norte e também em outros estados. Então, isso como um todo vai favorecendo a persistência dessas infecções e que são infecções bastante preveníveis. Nós temos um arsenal de vacinas que faz com que nós tenhamos uma eficácia acima de 90% de não aquisição dessas doenças infecciosas que são preveníveis. Sabendo que, é claro, nós estamos falando aí no universo. Quando a gente fala em doenças infecciosas e parasitárias, nós estamos incluindo as infecções bacterianas, as infecções causadas por vírus, as infecções causadas por fungos, as infecções causadas por protozoários. Então, por exemplo, na nossa região, lembrar que o estado do Pará é um estado endêmico para a malária, o estado do Amazonas também, estamos na região considerada região com endemicidade para a malária, que é uma doença causada por protozoário. Nesse caso, doutor, então, é importante que as famílias, principalmente, que a gente está tratando essa questão da fragilidade no caso das crianças, tenham essa cobertura vacinal, façam o controle para levar as crianças no tempo devido. Onde é que entra essa responsabilidade de até educar essas famílias, de incentivá-las a cumprir essas tabelas, já que nós temos, como a senhora bem colocou, o Brasil tem, então, certificações internacionais de erradicação de doenças, mas de uns tempos para cá, principalmente nesse caso específico do sarampo, mas também a meningite, que tem aparecido também, e aquelas também que são, digamos assim, comuns em períodos de enchente, como o caso da leptospirose. Então, qual seria a principal atitude das famílias nesse sentido? Sim, os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande em se manter aderentes à carteira de vacinação. Então, nós temos uma caderneta, que é a caderneta de saúde da criança, que acompanha a criança desde o nascimento até a fase de adolescente, e nessa caderneta você tem todo um programa, um cronograma de vacinas. Só para a gente ter uma ideia, e é importante que as mamães saibam, pela imunização, nós podemos proteger nossas crianças para a meningite por sarampo, perdão, por meningococo, que é uma bactéria, a bactéria mais comumente relacionada a casos de meningite em crianças. podemos prevenir para a meningite por estreptococcus pneumoni, que é uma outra bactéria que também tem a vacina já incluída no calendário. Distribuída pela rede pública também? Distribuída na rede pública. A vacina por hemófilos influenza, que o Brasil conseguiu uma redução de 80%. Essa vacina já temos uma década pelo menos e houve uma redução de casos por essa bactéria só pela imunização eficaz. e temos a imunização que nos previne para um caso grave de meningite, casos graves de meningite que é causada pela tuberculose. A tuberculose também pode determinar a infecção no sistema nervoso central. Então, no período infantil, as crianças conseguem receber essas vacinas e se tornarem protegidas de uma infecção ou, se caso elas entrem em contato com o agente etiológico, com o micro-organismo, fazer casos bem menos graves da doença. Então, é importante que os pais, as mães recebam sempre essa orientação. Eu acho que aqui é um espaço extremamente interessante. A mídia, hoje, ela tem esse poder de sensibilização, de divulgação, para que a população se mantenha. e, no caso, a unidade básica de saúde, aonde elas vão ter esse acesso, que tenha o seu estoque mantido de vacinas, que é uma preocupação sempre das secretarias, do Ministério da Saúde. É importante que durante as campanhas, durante as demandas que são sempre veiculadas na mídia, as mamães levem as suas crianças, porque, certamente, nós teremos uma boa garantia de qualidade de saúde para elas. É importante também, a gente destacar a primeira grande profilaxia, a primeira grande vacina que as mamães têm, que é a questão da amamentação. O quanto é importante que exista, primeiro, pelo relacionamento, pelo estreitamento do relacionamento, mãe e filho, e, segundo, também, por causa, justamente, dessa segurança e esse caso mesmo de evitar muitas doenças por conta da qualidade do leite materno nesse sentido. Sim, nos primeiros meses de vida, o leite materno fornece uma proteção imunológica extremamente eficaz, é através, não só do leite, mas a placenta, mas o leite, através da amamentação, continua a passagem dos anticorpos que as mãezinhas têm em relação a algumas infecções, para os seus bebês, a passagem de substâncias que tornam o sistema imunológico da criança mais fortalecido, mais robusto. Então, certamente, mãezinhas devem sempre manter a amamentação durante o tempo que elas puderem, principalmente nos primeiros seis meses, mas eu sempre digo que amamentar é o tempo que você puder deixar o seu bebê junto a você, fazendo esse estreitamento desse laço psicológico da mãe com o filho, uma afetividade que vai ter memória nessa criança e, ao mesmo tempo, você está cumprindo esse papel de segurança de saúde. E, inclusive, a própria psicologia também, ela fala sobre esse arquétipo do amor, essa matriz do amor que começa justamente nessa relação mãe e filho, mas também a mãe tem benefícios quando trabalha justamente essa questão da amamentação. Sim, sim, certamente. É uma estratégia que tem uma mão dupla, né? Então, tanto as mães elas se recuperam, mais facilmente de todas as alterações fisiológicas do parto, evita muitas vezes a questão de alterações psicológicas também no pós-parto e faz com que haja esse estreitamento mãe e filho que é fundamental. O Pará tem algumas características, especialmente em algumas regiões, da questão da chegada dos serviços de saúde. E, muitas vezes, as pessoas têm até um certo receio, preconceito de que a vacinação pública ela tem menos qualidade do que, por exemplo, a questão particular, né? De um plano de saúde ou de uma outra forma que vai custear diretamente. O que a senhora tem a falar nessa avaliação? A qualidade da vacinação pública no Brasil, ela realmente fica devendo para o que é distribuído, que é vendido, comercializado pela rede particular? Não, isso é uma interpretação bastante equivocada, na verdade, do programa de imunização no Brasil. Nós conseguimos, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, que tem o apoio da Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Infectologia, ele consegue distribuir, na rede pública a vacinas que têm a mesma eficácia do que aquelas que são encontradas na rede particular. O que talvez, muitas vezes, diferencie é que, na rede particular, você pode encontrar vacinas combinadas, assim, com maior número de agentes. Porém, em termos de proteção, em termos de saúde pública, em termos de prevenção, dos principais agentes etiológicos, que são preveníveis por imunização, a rede pública, ela está muito bem abastecida, e é importante que a população, ela utilize essa estratégia, porque isso é um direito do cidadão de se prevenir através da vacina. de imunização. Então, assim, nós temos que utilizar, nós temos que usar e abusar desse programa que é tão importante de imunização, por exemplo, para a nossa região. E como é que a gente tem a ideia, quando falo em vacinação, a gente pensa muito nas crianças, principalmente da primeira infância, o caso do reforço, por exemplo, já numa fase quase juvenil, e tal. Mas como é que é visto essa questão dos adultos, da responsabilidade também da imunização dos adultos? Como é que essa responsabilidade também de procurar um posto de saúde ou de buscar uma complementação, como é que o adulto está nessa esfera também dessa busca de imunização? Isso é um item bastante interessante que você tocou, porque se tem essa ideia de que quem vacina somente é criança. Mas não, nós todos adultos, nós temos que ter o conhecimento e a sensibilidade de saber que as doenças infecciosas, que nós estamos também afeitos às doenças infecciosas e que nós precisamos manter o que a gente chama de proteção por anticorpos durante a vida. Então, existem vacinas, por exemplo, a difiteria, o tétano, que precisam ter o seu reforço durante a vida. Então, os adultos, eles precisam saber que existem doenças que podem, vez ou outra, você ter a exposição e com a vacina você está protegido. É importante que o adulto também tenha a sua carteira de vacinação, existe um programa de vacinas para o adulto, é importante que o indivíduo, por exemplo, saiba se ele está com a proteção adequada para a hepatite B, nós temos a imunização para a hepatite B, caso ele não esteja, ele precisa ir na unidade básica de saúde, ver se o calendário dele de vacinação está cumprido, se ele não necessita de um reforço. Em períodos em que está tendo um surto, por exemplo, mesmo que ele já tenha sido vacinado e algumas doenças, é bom que ele também busque uma nova vacinação. dependendo da situação, você pode, é claro que se ele estiver com o status que a gente chama o estado vacinal adequado, ele não precisaria se submeter, a não ser que naquela situação, uma situação particular, uma situação de surto, esteja circulando outro agente etiológico que, por exemplo, ele não tenha sido recebida a vacinação direcionada para este agente. Por exemplo, meningite. Então, de repente, está circulando um outro tipo, um outro sorotipo de meningococo, um surto, e aí a vigilância vem com o chamado bloqueio vacinal para poder controlar e aí, se você estiver envolvido nesse cenário, sim, você vai fazer esse tipo de vacinação. Nesse caso, por exemplo, vacinas que têm várias doses, uma, duas, três doses, aí eu perdi o prazo que foi determinado para que eu pudesse pegar a segunda dose, né? Eu tenho que voltar para a primeira dose ou eu tenho que, ah, não, então eu vou continuar de onde eu parei, mesmo que o prazo tenha perdido, ou seja, mil, que a eficácia, então, dessa profilaxia, ela foi, ela foi, passou já o prazo. Como é que a gente raciocina em cima dessa questão? Então, o raciocínio, ele é individualizado para cada tipo de vacina. O certo é, se você perdeu ou a mãezinha, por exemplo, esqueceu de levar naquele, naquela data que está prevista no calendário, ou você não foi a campanha de imunização, perdeu, por exemplo, a vacinação que estava sendo colocada para sarampo, por exemplo, até indivíduos até 49 anos, ah, eu perdi a campanha. Procure uma unidade básica de saúde, eles vão abrir um calendário para você novo e você vai iniciar aquele seu esquema de vacinação ou completar. não dá para a gente colocar em termos gerais porque isso depende de cada vacina tem a sua característica. Se perdeu dois reforços, tentar refazer essas duas doses respeitando o intervalo entre elas. Então, tudo isso é orientado à unidade básica de saúde. Ela tem, ela foi capacitada para esse tipo de orientação. Então, o que você tem que fazer é procurar a unidade ou o seu médico para poder ele fazer esse tipo de acompanhamento. E onde é que a gente tem, então? Ou as clínicas particulares. Certo. E onde é que a gente tem essa orientação do calendário da agenda vacinal adulta, infantil? Onde é um site, por exemplo, alguma forma de informação que a gente pode acompanhar? Isso, qualquer um pode acessar o site da Sociedade Brasileira de Imunização e lá existe o calendário de vacina infantil, calendário do adulto, o calendário da grávida, não vamos esquecer também que é um outro grupo de pessoas que está bastante suscetível às doenças e aí infecciosas e aí nós temos que pensar na proteção do binômio, tanto mãe quanto filho, quer dizer, o que ela tiver que receber para poder ela passar os anticorpos protetores para o seu bebê. Então, existem essas três estratégias, existe um calendário inclusive para profissionais da área de saúde que também é um outro grupo que pelo fato de estar se expondo frequentemente pelo manejo, pelo atendimento dessas pessoas infectadas precisa também ter o seu estado vacinal adequado. No caso das doenças infecciosas e parasitárias. A gente tem duas formas de trabalhar as doenças ou com o agente infeccioso de uma forma atenuada para produzir anticorpos ou com os anticorpos já prontos mas também já preparados para atuar no enfrentamento com o agente infeccioso. No caso especificamente dessas doenças as vacinas elas são das duas formas ou tem uma forma que é mais característica? ao sarampo em relação a meningite nós temos a meningite bacteriana nós temos as imunizações que são ativas ou seja você fornece o estímulo para que haja a produção de anticorpos temos doenças infecciosas como por exemplo o tétano onde nós podemos utilizar uma outra forma de imunização que é a imunização passiva que é administrando anticorpos então é a imunoglobulina antitetânica o soro antitetânico então a gente tem aí podia colocar novamente o endereço da sociedade brasileira de imunização para as pessoas poderem ter e lá tem essas informações tem as informações você pode baixar pelo formato de pdf ficar com esse calendário fazer o acompanhamento tentar se enxergar eu tenho a idade x então o que é que eu preciso tomar o que é que eu já tomei deveria ter tomado o que é que eu preciso procurar e aí você procura o seu clínico a unidade básica de saúde que certamente eles vão viabilizar as vacinas nesse caso por exemplo se passou do prazo por exemplo a vacina ele é até 30 anos eu tenho 43 eu devo ainda tomar essa vacina ou não já passou o tempo não adianta mais é normalmente quando para determinadas imunizações nós estabelecemos as idades por exemplo o sarampo até os 49 anos isso já isso já foi baseado na questão da do custo eficácia do benefício e a eficácia dessa vacina na faixa etária mais avançada na questão de efeitos adversos na questão de uma provável já exposição anterior ao agente etiológico para que a vacina não seja não seja administrada e não traga na verdade o benefício que a gente espera e portanto como nós trabalhamos muito a questão operacional é interessante nós respeitarmos os as idades de corte isso também não quer dizer que se a vacina era até 30 anos eu passei dos 30 estou com 32 não precisa mais de preocupar não exato aí você vai ter que ficar sempre tentando utilizar outras maneiras de prevenção nós sabemos que as doenças infecciosas parasitárias elas podem ser veiculadas por exemplo algumas pela água você citou o exemplo no início do programa da leptospirose que é uma preocupação hoje nas áreas urbanas e muitas vezes até nos nossos municípios e a gente vê inclusive crianças nadando nos canais cheios os canais são uma outra característica muito própria por exemplo do estado do Pará onde nós temos cerca de 14 bacias hidrográficas entremeando a nossa região animais de estimação também o animal de estimação é importante como ele é de estimação nós temos que estimar também pela saúde dele então também existe o calendário vacinal para animais no caso por exemplo para cães gatos então é importante que a carteirinha de vacinação desses animais esteja em dia é uma responsabilidade do dono até para evitar aumentar a possibilidade de uma doença nesse sentido sim eles também são veiculadores então nós estávamos falando sobre a leptospirose é uma doença que é transmitida pela urina de roedores pode ser eventualmente transmitida por outros animais se eles estiverem doentes mas que vamos dizer o cenário mais favorecedor para essa transmissão através da urina é quando nós estamos em ambientes de lama alagados porque exatamente os roedores estão mais próximos do homem e aí a urina acaba se disseminando e fazendo com que o homem entre em contato então esse é um método de você por exemplo se eu sei que a água contaminada pode levar a leptospirose então eu evito esse contato com águas contaminadas águas paradas outra coisa os vetores então nós temos o Aedes aegypti muito bem adaptado ao meio urbano com proliferação exatamente nesses períodos aonde durante as chuvas no pé de domicílio nós podemos ter água limpa parada então uma outra coisa importante é das famílias estarem sempre alertas aos perigos de água parada no péreo e domicílio nós temos essa responsabilidade para evitar exatamente a proliferação de vetores uma outra coisa é o lixo nós temos acondicionamento acondicionamento destino final infelizmente o lixo orgânico exatamente infelizmente nós ainda encontramos em alguns em algumas áreas né das capitais de um modo geral brasileiras esse mau acondicionamento de lixo quando nós temos mais chuvas esse lixo todo fica bastante exposto e nós população expostas a ela doutora Irina muito obrigado pela sua presença essas informações elas estão de extrema importância nós que estamos numa região que precisa também desse cuidado precisa da cobertura vacinal precisa dessa responsabilidade das famílias né e as informações todas que a gente trouxe que são de grande valia para a nossa convivência né com saúde que é isso que nós queremos muito obrigado pela sua presença é importante que a gente tenha esses esclarecimentos muito obrigado nós é que agradecemos e você que participa do nosso programa pode mandar também sugestão de temas fazer suas perguntas pelo whatsapp por mensagem pelo 98802 3444 e você sempre será muito bem-vindo a este diálogo aberto muito obrigado uma excelente semana fique com Deus e até o próximo programa tchau